O petróleo é um importante combustível fóssil e tem origem da deposição de matéria orgânica sob condições específicas de pressão e temperatura. Este recurso energético é utilizado amplamente no mundo e inclusive na produção de uma série de homo plástico. Entretanto, a exploração do petróleo tem causado problemas ambientais graves, os quais serão apresentados ao longo do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, sendo formado por uma complexa combinação de hidrocarbonetos compostos químicos formados por carbonos e hidrogênios. A sua formação ocorre por meio do acúmulo de materiais orgânicos que foi soterrado e sofrendo modificações complexas ao longo de milhares de anos. Este combustível fóssil, o que é encontrado nas bacias sedimentais, geralmente está associado a água e gás natural. O petróleo pode ser liberado no meio ambiente como resultado de uma série de eventos, tais como acidentes de navios peroleiros, acidentes nas plataformas de petróleo, lançamento de água utilizada para lavagens de tanques onde o petróleo é armazenado. Ao ser derramado no meio ambiente, o petróleo desencadeia uma série de prejuízos para o ecossistema, causando alterações químicas e físicas no meio ambiente, além, é claro, de prejudicar a vida existente naquele local. Ao cair no meio ambiente, por exemplo, o petróleo impede passagem de luz, e isso afeta de maneira imediata os fitoplanctos, organismos fotossintetizantes e que, portanto, necessitam de luminosidade. Com a redução do fitoplancto, o zooplancto e desses organismos acaba tendo sua reserva alimentar reduzida. Deste modo, o petróleo afeta de maneira negativa toda a cadeia alimentar. Não somente o ambiente aquático é atingido pelo petróleo. As áreas estimanguesais também podem sofrer com essas poluições. Nesse ecossistema, o petróleo impregna o sistema solar das plantas, que ali vive impedindo, deste modo, a absorção de nutrientes e oxigênio. Além disso, como a região é amplamente utilizada para a reprodução de algumas espécies, essas podem também ser afetadas. Este é o caso de uma das grandes variações de espécies de caranguejo. Os animais aquáticos, tais como peixe, tartaruga, podem também morrer em consequência do derramamento de petróleo. Eles podem intoxicar-se com o petróleo, morrer por oxifixia, ou até mesmo ficarem presos no óleo. A intoxicação são responsáveis por comprometer, por exemplo, o sistema nervoso e o sistema excretor dos animais. Não podemos esquecer as aves marinhas, as quais retiram seu alimento desses ambientes. Quando cobertas de óleo, essas aves simplesmente não conseguem voar ou nadar. Além disso, a presença de óleo em seus corpos pode desencadear um desequilíbrio térmico, matando esses animais de frio ou calor. E dependendo do clima da região, a poluição do ambiente por petróleo prejudica também o homem, já que o turismo pode diminuir, além da atividade de pesca que também pode afetar. Deste modo, a poluição do petróleo, causada por prejuízos diretos à poluição dessas regiões, a limpeza das águas atingidas por petróleo, dentre as técnicas de limpeza disponíveis atualmente, podem ser citadas a barreira de contenção, que busca impedir o petróleo de se espalhar por mais áreas. O Skymer, que é equipamento de grande retirada de petróleo da água de um dispositivo captador de garante e bombear o óleo para um local armazenado, para um local de armazenamento. Normalmente, o Skymer é o acompanhador pelo uso de barreiras de contenção. O Skymer, que é equipamento de grande retirada de petróleo da água Veja agora Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Volta pra mim, pra minha vida ser perfeita Vanessa 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 Vanessa